E aí pessoal, aqui quem fala é o André Cadori e esse é o About Money. E antes da gente começar o vídeo, vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a gente vai falar de um trader de sucesso. Seu nome é Richard Dennis, o gênio do trading de commodities. A internet atualmente está repleta de histórias de altos e baixos, sucessos e decepções no mercado forex. Pode-se encontrar algumas dezenas de histórias assim. Para todos os gostos. Porém, você sequer deve ter ouvido falar da incrível história de um sujeito surpreendentemente rico, um gênio e um pioneiro do trading de commodities, Richard Dennis. A história de Dennis é o tipo de coisa de lendas do trading que até hoje é capaz de despertar a motivação de futuros traders. Este homem tinha cerca de 23 anos de idade, quando segundo relatos, pegou 1.600 dólares emprestados e transformou isso em aproximadamente 200 milhões de dólares em cerca de 10 anos de comércio de commodities. Aos 26 anos, ele já era um trader milionário. O chamado príncipe do pregão nasceu na zona sul de Chicago em 1949, em uma família irlandesa católica relativamente pobre, na qual somente o pai trabalhava como limpador em serviços de utilidade pública. Dennis se tornou um agente de ordens no pregão da bolsa mercantil de Chicago com apenas 17 anos de idade. Alguns anos depois, ele começou a negociar por conta própria na Mid-America Commodity Exchange, um pregão de entrada onde contratos mini eram negociados. Para contornar uma regra que exigia que os traders tivessem pelo menos 21 anos de idade, ele trabalhou como seu próprio agente e contratou seu pai, que negociava em seu lugar no pregão. Foi assim que ele ganhou o seu apelido. Dennis se formou como bacharel em filosofia pela Universidade de Paul, posteriormente uma bolsa para estudos de graduação em filosofia na Tulane University. No entanto, ele mudou de ideia e voltou ao trading. Ele pegou 1.600 dólares emprestados com sua família, dos quais restaram 400 dólares de capital comercial após gastar 1.200 dólares em uma cadeira na Mid-America Commodity Exchange. Em 1970, ele aumentou essa quantia para 3 mil dólares por meio de suas negociações, descrita por ele como comparando com 400 dólares em verdadeiro aporte. Em 1973, seu capital era de mais de 100 mil dólares. Ele lucrou 500 mil dólares negociando soja em 1974 e ao final daquele ano já era um milionário, prestes a completar seus 26 anos de idade. O jovem milionário acreditava que negociações de sucesso poderiam ser ensinadas. Para encerrar um debate sobre esse assunto com William Rickard, amigo e colega trader, Dennis contratou e treinou 21 homens e duas mulheres em dois grupos, um de dezembro de 1983 e outro em dezembro de 1984. Dennis treinou essas pessoas, chamadas de tartarugas, por apenas duas semanas, abordando um sistema simples e um acompanhamento de tendências, negociando uma variedade de commodities, moedas e mercados de títulos, comprando quando os preços iam acima da amplitude recente e vendendo quando elas caíam abaixo da sua amplitude recente. Os traders novatos foram ensinados a cortar o tamanho da posição durante períodos de perdas e a piramidar agressivamente até um terço ou metade da exposição total. Apenas somente 24% do capital total estar exposto em um momento qualquer. Esse tipo de sistema de negociação gera perdas em períodos nos quais o mercado se situa dentro de amplitudes, geralmente por meses seguidos, e lucra durante grandes movimentos no mercado. Em seguida, ele deu a cada um dos traders um milhão de dólares de seu próprio dinheiro para que administrasse. Quando seu experimento terminou, cinco anos mais tarde, suas tartarugas tinham conseguido um lucro agregado de aproximadamente 175 milhões de dólares. Um resultado bastante alto. Em paralelo aos treinamentos das tartarugas, Dennis começou a administrar capital para clientes particulares, mas se retirou desta área em 1988 após grandes prejuízos com os clientes durante o crash de 1987, também conhecido como a Segunda Feira Negra. Um ano após o crash, Dennis decidiu juntar sua fortuna reduzida, aproximadamente 200 milhões de dólares, e a partir disso iniciar uma nova empreitada, a política. Ele disse que visa investir em causas e candidatos que reflitam uma filosofia descrita pelo mesmo como uma mistura idiosincrática de mercados livres e políticas sociais liberais. Entre as suas técnicas, podemos citar as seguintes. Mercados, o que comprar ou vender? A primeira decisão é o que comprar ou vender, ou essencialmente, em quais mercados negociar. Se você negociar em poucos mercados, você reduz muito suas chances de entrar em uma tendência. Ao mesmo tempo, você não quer negociar em mercados com um volume comercial muito baixo ou que não formam tendências muito bem. Número 2, tamanho da posição, o quanto comprar ou vender? A decisão sobre o quanto comprar ou vender é absolutamente fundamental. Mesmo assim, ela é frequentemente relegada ou administrada inadequadamente pela maioria dos traders. Número 3, entradas, quando comprar e vender? A decisão de quando comprar e vender é frequentemente chamada de decisão de entrada. Sistemas automatizados geram sinais de entrada que definem o preço e as condições de mercado exatos para entrar no mesmo. Número 4, stops, quando sair de uma posição perdedora. Traders que não cortam seus prejuízos não terão sucesso ao longo do prazo. A coisa mais importante no corte de prejuízos é predefinir, antes de entrar em uma posição, o ponto que você vai sair dela. Número 5, saídas, quando sair de uma posição vencedora. Muitos sistemas de trading vendidos como sistemas completos não abordam especificadamente a saída de posições ganhadoras. No entanto, a questão de quando sair de uma posição ganhadora é crucial para a lucratividade do sistema. Às vezes a pessoa fica esperando para ganhar mais e acaba perdendo no final. 6, táticas, como comprar ou vender? Uma vez gerado o sinal, as considerações táticas em relação às mecânicas de execução se tornam importantes. Isso é especificadamente válido para contas maiores nas quais as entradas e saídas de posição pode resultar em um significativo movimento de preço adverso ou impacto de mercado. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dê o seu like.